A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Use as suas forças, abuse da ambição, seja ambicioso amigo e ultrapasse todas as barreiras possíveis para vencer-a. Você pode conquistar tudo. Acredite, você pode conquistar tudo. Basta querer. Esta batalha é sua. Este desafio é seu. Esta missão lhe pertença. Tome o que é seu por direito. Não desanime. Estás proibido. A CIDADE NO BRASIL Fica sempre ligado ao nosso programa TADOS. O programa que controla as suas emoções. Agora, você pode não estar a viver a melhor fase da sua vida. Mas com certeza isso foi consequência do que você atraiu. Desce de lado os medos e traumas. Mantenha o pensamento positivo e energias positivas consigo. Encara a sua jornada como um desafio. Não adianta estar em pleno por dentro e mal por fora. Não espera as doenças chegarem para dar valor ao que te mantém na jornada. Invista tempo e dinheiro na sua alimentação, na sua saúde e também no seu bem-estar. Seu corpo, seu corpo, precisa de você. Então, é importante que você esteja bem. É importante que você esteja se alimentando bem. É importante que você esteja saudável. É importante que você esteja bem consigo mesmo para correr atrás das coisas. Seu corpo precisa de você. Siga em frente. Não desanime. Estás proibido. Está doce. Programa que controla as suas emoções exclusivamente para ricos. Gente com uma mente aberta. Gente com uma mente ambiciosa. Fica ligado ao nosso programa. Facebook e Youtube. Está doce. Tevemos. 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 Obrigado.